Olá amigos, aqui quem fala é o Gonçalves e é com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal do José Gonçalves dos Santos no Youtube Eu estou aqui com este vídeo fazendo uma compra em um caminhão da Mercedes, a Majestic, uma compra online Então eu vou escolher aqui um modelo de ônibus do Opalin Também que sabemos que no Modbus, Tour by Gonçalves, o caminhão da Mercedes dá lugar ao micro-ônibus Opalin do iTraffic do jogo como este aqui Então eu vou fazer a configuração, eu peguei um chassis com dois rodados traseiros como dá para ver aqui Então eu vou fazer a alteração Bom, as cabines aqui todas elas são a mesma Então podemos manter ou se não pegar a primeira Aqui, deixamos a primeira E vamos ver os chassis e as configurações Tem o chassis 4x2, o chassis 6x2x4 e o último chassis aqui Então por exemplo, podemos pegar o primeiro aqui para ficar um chassis 4x2 Porque o ônibus do Opalin do iTraffic é somente o rodado 4x2 Então vamos deixar assim mesmo Aí o motor, aí vamos ver aqui Aqui o interior O interior, ele pode vir modificado assim Por exemplo, você vai escolher alguma das peças Por exemplo, você pode escolher qualquer um Ele vai ser daquela maneira Ele vai ser configurado quando configurarmos o interior Então ali está pronto as cores também Então vamos ver aqui as rodas As rodas na traseira, você pode escolher a segunda opção E a roda dianteira, a primeira opção Que é a roda que foi modificada aí para o O Opalin funcionar com as rodas não tradicionais do jogo Aqui você pode ir removendo os itens ou qual itens que tem aí Que sai automático, você vai removendo todos eles Os acessórios aí Aí já está configurado Enfim, essa é a definição aí que eu recomendo para que use o ônibus do Opalin Para jogar, substituindo o caminho da Mercedes Aqui os interiores do Reino Unido não foram modificados São o interior convencional mesmo do jogo Mas porém, o interior europeu é modificado O interior europeu é modificado para o mesmo interior do micro-ônibus do Opalin Esse aqui Então está aí, vamos confirmar o nosso pedido Vamos confirmar, vamos comprar Aí deixa eu selecionar ele para uma garagem Aqui para a garagem de Paris Deixa eu ver Está aqui, já está completo Tem uma moça ali no meio Que está sem veículo Essa moça aqui Está ok Só que eu quero pegar esse ônibus aqui Para mostrar ele depois Vamos ver Já foi entregue lá na garagem Então, beleza Já está pronto Agora vamos fazer o remanejo aí De caminhão Então vou pegar aqui o Magic aqui Vamos realocar ele Que não Deixa eu ver aqui Vamos voltar Ok Então, aí Aqui É Aí Aqui é essa opção Sim Dirigir Vamos dirigir ele Ele vai demorar um tempo Aí, pronto Já apareceu aqui Agora nós já estamos com ele E a moça lá Que estava com o Magic Chique Já está com o ônibus que eu estava Do Neobun Então vamos voltar aqui Agora vamos ver O nosso opalinho ali no jogo Aqui ele já aparece Esperar carregar aqui Enquanto vai carregando aí E eu vou manuseando o micro-ônibus Eu gostaria de fazer um convite Para os amigos que visitem o canal José Gonçalves Gameplay O link vai estar aqui na descrição do vídeo Onde você vai poder encontrar vídeos exclusivos Ainda é um canal novo Está sendo montado Eu vou Pretendo criar Alguns vídeos bem legais De tutoriais E compartilhação De mod com os amigos Então eu faço o convite Para que conheça o canal Se inscreva lá Deixa eu ver aqui Deixa eu entrar aqui dentro da garagem Com o micro-ônibus Deixa eu mostrar aqui um pouco As luzes dele Deixa eu ver Nós já Vamos entrar ali dentro Ali Fazer um contorno E fazer um abastecimento dele ali Então como eu estava dizendo Então fica aí Desejou o convite Para que conheça o canal José Gonçalves Gameplay Vou tentar fazer o máximo Que vale a pena É você fazer uma visita lá E se inscrever no canal Deixa eu entrar aqui dentro Eu vou só passar aqui Por aqui Eu não vou Parar aqui No ícone Da garagem Fazer a volta Deixa eu só sair aqui Eu vou trocar para a câmera Para a câmera de filme aqui Deixa eu ver aqui Eu já troco E vou tentar fazer um abastecimento Mas não vai dar para abastecer Porque o ônibus Foi comprado novo Então ele já vem com combustível O tanque é completo Então não vai dar nem para abastecer Então é só esperar ali Só para vermos ele Numa distância longa Aí Então esse ônibusinho aí Dá para você pegar os passageiros Aqui no Modbus Tour Vai Gonçalves 5ª edição Você pode pegar os passageiros E fazer transporte De terminais rodoviários Para outros No jogo Lembrando Que tem a cidade de Guarapava Também Nessa última versão É isso aí Que eu gostaria De comentar hoje Com os amigos Eu faço convite Para que assista Mais vídeos aqui no canal E até o próximo vídeo Amigos Do Eurotruck Simulator 2 Eurotruck Simulator 2 Eurotruck Simulator 3 Eurotruck Simulator 3